As câmaras do Olho Vivo contribuem para a solução de alguns crimes cometidos na região central de Governador Vladares. O empenho de militares no monitoramento de avenidas e ruas deixa a sensação de segurança pública elevada. A área de segurança pública trabalha para o bem-estar da sociedade e essa ferramenta precisa, e em tempo real, aponta onde acontece uma ocorrência. Vamos trazer isso aqui na reportagem, pode balançar. De dentro desta sala, os profissionais monitoram em tempo real o movimento nas avenidas e ruas. Os equipamentos estão instalados na região central e em bairros de Governador Vladares. O programa existe há quase 12 anos. A Central de Operações Policiais Militares fica na sede da 8ª RISP, região integrada de segurança pública no bairro Maria Eugênia. O foco principal, que é onde tem um público flutuante muito maior, é o centro da cidade. Então a gente pega ali o centro da cidade, aquela região do mercado, então são 44 câmaras distribuídas em todo esse setor, onde o público de todo o Governador Vladares e região estão passando aqui todos os dias. Então esse local é prioritário para o monitoramento. Mas nós temos aí o Santo Efigênia, onde a gente tem alguns locais que a gente precisa de dar uma maior atenção. Então tem o Santo Efigênia, a parte do Carapina, onde a gente faz um monitoramento constante daquele local para a gente poder também inibir que evolua algum tipo de incidência criminal naqueles locais. Uma das câmeras do sistema do olho vivo está instalada neste ponto da Avenida Minas Gerais, com a rua Bárbara Eleodora, no centro de Governador Vladares. Neste ano até agora, o programa já registrou cerca de 200 ocorrências. 69 delas resultaram na apreensão de materiais e na prisão de autores de homicídios tentados e consumados. No dia 5 de outubro, Maicon Feliciano, de 31 anos e que vivia em situação de vulnerabilidade social, foi esfaqueado na rua Vereador Elzebinho Cabral, no centro da cidade. As imagens mostram o momento em que ele tenta fugir, mas cai na calçada e morre. Os suspeitos do crime foram identificados por meio de uma das câmeras do sistema olho vivo. A motivação do assassinato foi uma disputa por um lugar para dormir. Só no ano de 2023, só para ter uma base da eficiência desse serviço, ele já atendeu mais, já tivemos empenho de mais de 200 ocorrências que a viatura foi lá, detectou e inibiu a incidência de crimes. E dentro desses acionamentos, 69 ocorrências dessas, ocorreu a prisão de autores, apreensão de materiais, em casos até mesmo de homicídio, que houve prisão de autor de homicídio e foi flagrado, indo para a cadeia pública, para pagar sua pena, em virtude realmente das imagens que foram captadas pelo olho vivo. E a partir daí, com esse acionamento, a equipe tem uma facilidade maior de poder prestar o serviço à comunidade. As câmeras do sistema olho vivo ampliam a capacidade de manter a ordem. Se as imagens mostrarem alguém em atitude suspeita, um coordenador da equipe aciona a viatura ao local. Viatura 32 é o olho vivo. O 32, dois indivíduos em atitude suspeita, um de camisa vermelha, boné azul, o outro camisa branca, sem boné, bermuda, chinelo. O outro indivíduo agora acabou de virar para a rua Barba Leodora. Eles estão seguindo uma pessoa e possivelmente irão cometer um delito. Solicito apoio para verificar a situação. Passa a fazer um monitoramento daquela pessoa. Vai ter a certeza primeiro, realmente está seguindo um caminho que pode incorrer num cometimento de um delito. A partir daí, já faz o acionamento. Tem um coordenador na equipe que permanece aqui com a gente, com os funcionários civis. Esse militar tem acesso ao rádio, ele vai acionar o copom. O copom já vai pedir uma viatura para dar esse suporte no local para fazer a verificação antes que o crime ocorra. Caso ocorra, as imagens estão capturadas, você consegue ter o flagrante daquele indivíduo porque as imagens são salvas, são gravadas e a justiça ou o delegado durante o inquérito tem a possibilidade de solicitar essas imagens para poder utilizar dentro do processo. Isso facilita realmente que ele seja penalizado junto à justiça posteriormente, que dá o efeito prova para fim de materialidade no custo do processo. Meu sonho é que esse trabalho se expanda, que a gente tenha uma central tão grande capaz de ter câmera por todos os pontos das cidades. Não só os bairros de periferia, mas que tem essas câmeras em todos os demais bairros. Porque, infelizmente, o crime foi o tempo que a gente podia especular que o crime estava restrito a uma área específica, a esse morro tal, a esse local tal. Eu falo até como protesto aqui, porque toda vez que vai falar alguma coisa de vulnerabilidade, cita aí meu Morro do Carapino. A gente sabe que a cidade tem outras áreas vulneráveis, tem bairros importantes da cidade que são considerados bairros de classe média alta, que o crime acontece também. E que esse trabalho se expanda até esse ponto. Esse é o meu protesto aqui.